Eu me considero um roupeiro do Barcelona. Não tem a importância, de repente, que outros jogadores tinham. Nem me importava. Mas que comigo, sem mim, não tinha jogo. Cara, o sentimento que eu tenho com o Guardiola é que eu trabalhei com um gênio. Olha, sinceramente, trabalhar com o Guardiola, independente da situação, é algo sempre surpreendente. Quanto mais aumenta o nível do jogo, quanto mais aumenta o nível e a tensão das partidas, mais relaxado ele. Eu acredito que o mais impactante na minha relação com o Guardiola foi quando ele falou que ia me ensinar a jogar sem bola. E você me pergunta como, eu te falo, pergunto para o Guardiola. Porque eu não sei te responder, só sei que dava resultado. Eu sempre falo que ele sempre está um passo na frente do que você está pensando. E isso, eu acredito que facilita bastante a tua vida. Mas a Champions 2011, o Guardiola que ganhou para a gente. Não foi a gente que ganhou para ele, não. Obrigado. Porque a gente tinha feito um acordo que a gente ganhava o campeonato espanhol para ele e ele ganhava a Champions para a gente. Porque jogar na Inglaterra contra um time inglês, sabe da atmosfera que se gera, da dificuldade que o adversário tinha. E ele estava convencido de que a gente ganharia e ele falou para a gente, eu vou fazer vocês ganharem a Champions. E ele fez a gente ganhar a Champions. Ele estudou o adversário, ele cantou tudo que ia acontecer no jogo, tudo que ia suceder no jogo, ele deletrou para a gente. Se eles empatarem o jogo para a gente, não muda a forma de jogar, porque essa é a única forma que a gente vai conseguir ganhar. E aí a gente fez o gol, eles nos empataram. E ele estava muito convencido e ele nos fez acreditar que a gente ia conseguir e a gente conseguiu viver aquele dia inesquecível, sem dúvida nenhuma. Quando eu estava no Barcelona, era uma das coisas que eu mais prezava. Que as pessoas só iam dar valor quando aquele time não estivesse mais junto. E é o que está acontecendo agora. O valor daquele time era imensurável naquele momento e é imensurável agora. Quando você escuta palavras de alguém que sabe do que fala, você fortifica o que naquele momento eu pensava e até hoje sigo pensando. Acredito que era eu que dava esse ponto de loucura no nosso time. Esse ponto de diversão, de alegria, de ser amigo de todo mundo. Eu me considero um roupeiro do Barcelona. Não tem a importância de repente que outros jogadores tinham. Nem me importava. Mas que comigo, sem mim, não tinha jogo.